E a gente vai agora para as escalações, como vem a quadra as duas equipes, Atlântico de Erechim contra Campo Morão, primeiro jogo de oitavas de final, pra você que acompanha com a gente aqui na LNF TV, na Enesports, participando com a hashtag LNF 2021, começando com o Atlântico, goleiro Thiago, número 2, Alain, 20, 22 para o Suelton, 14 para o Sertinho, 11 para o Pivô Rico, o técnico Thiago Raup, escalando dessa forma, o Atlântico enquadra, agora Campo Morão, visitante hoje, tentando conquistar um resultado para levar o próximo jogo em casa, goleiro Ângelo, número 1, Caio Barros, hoje é o 21, o Seuba começa como titular com a 3, Experiente Cabreúva tem a camisa 10, e o Pivô é o Tom, com a camisa 70, o Sérgio Lacerda, hoje deixa o Caio Júnior no banco. Vai começar, começa o jogo, mexe na bola, Campo Morão, vamos aos primeiros 20 minutos. E o Abdo já está ali preocupado, conversando ali com o Suelton, hoje como titular da equipe. Já teve um probleminha ali, entre o Suelton e o Cabreúva. Nem começou o jogo, hein, Paulinho? Cabreúva, olha o toque de Calcanhar, batida para o gol! Gol! É de Campo Morão! Do artilheiro Caio Júnior! Jogada e ensaiada do Cabreúva, aquele toque de Calcanhar com muita categoria, deixando o Caio Júnior livre para soltar a bomba de pé direito, a bola por baixo de duas pernas, da perna do Antoniaz e a camisa 5 do goleiro Ângelo também, aliás, do goleiro Tiago, que não pôde chegar. Um para Campo Morão, zero para o Atlântico Erechim. Suelton, trabalha ali, quadra defensiva. Volcando, segurando, tentando fazer o giro, agora sim, conseguiu fazer a finta. Cabreúva ficou para trás, olha o toque, a batida para o gol! E o árbitro pegou falta, a vantagem já estava ali concedida, só que o árbitro preferiu marcar falta ali, no lance que estava o Cabreúva. É lance que favorece agora o Atlântico Erechim, tudo bem. Vai para a cobrança, vamos ver o que ele vai fazer ali. Bate para o gol! O goleiro, colocando com um desvio ali. E ali bateu no jogo do Atlântico também, que estava dentro do gol praticamente, Paulinho. É, acabou se garantindo o Ângelo, deixou uma margem de chute para o Alan, que pegou um belo chute, e o Ângelo se garantindo ali. Jogada ali pelo meio, acabou perdendo. Olha o Atlântico e a defesa espetacular! Ângelo está ali ligado, para evitar no chute cara a cara do Guto agora. Já cobrou, dentro da área, Lucas girou, perna esquerda, bate de novo no Cabreúva. Tem chance ainda. Dá uma batida de fora, outra vez o Ângelo trabalha. O Ângelo agora é o cara de campo moral para segurar o placar, Paulinho japonês. Torcedor do futsal crescendo cada vez mais, junto com a gente. Olha a chegada do Atlântico e o gol! Gol! É do Atlântico! Serginho, 14 a nele, o Bico na bola! De Bico também vale para empatar o jogo. O famoso dedão na bola, que não teve defesa para o goleiro Ângelo. Ele meteu no ângulo para empatar o jogo em Erechim! Olha a saída de bola toda atrapalhada com o goleiro. O Ângelo foi quase no limite da quadra, saindo da sua área para tentar tomar. Olha a batida de fora e a defesa espetacular do Ângelo. Esse é um goleiraço. No lance anterior, ele se atrapalhou no lance. E aí na sequência, olha que pancada pegou o Ângelo, buscando no lado direito ali, Paulinho. Bote lá, ele tentou dar um bote. E olha o gol! Gol! É do Atlântico, Erechim, para dar o jogo! É de grilo, camisa alto, batendo a bola chapada de perna direita. A marcação não chegou do Cabreúva. O goleiro Ângelo não teve o que fazer. Os lances de perigo, né? A gente vê muito braço para lá, braço para cá, muita discussão. Olha o gol. Olha aí, a bola foi entrando e salva o Thiago mais uma vez. E ali na sequência, a falta está marcada. Mais um pé e braço que acabou sobrando ali, a gente vai ver na repetição. Gira ali, tenta fazer a marcação. Tomou, pintou agora o Rick na cara do gol, bateu, defendeu e o gol! Suelton! Gol! Do Atlântico, Erechim! Para fazer o terceiro gol do time gaúcho. Faltando 8,56. Jogado em velocidade no contra-ataque, o goleiro Ângelo até que fez a defesa. Mas ele soltou nos pés do Suelton, que só empurrou para o fundo da rede. É o terceiro do Atlântico jogando em casa. Três para o Atlântico. Um para Campo Mourão. Olha a saída de bola errada do goleiro. Agora se confundiu todo. O gol está vazio. O Tavaleiro perdeu! Que chance incrível! Perdeu o Alan agora! Os trapalhões assinariam esse lance agora, Paulinho japonês. Vai para o Serginho. Correu, batida para o gol! Gol! É do Atlântico, Erechim! E com muita categoria, o Serginho só deslocou o goleiro do Campo Mourão. Para matar o jogo, Erechim! Que cobrança perfeita, sem chance para o goleiro. Um, dois, três, quatro para o Atlântico.